Bom, minha vida era meio confusa. Tudo começou quando a minha mãe me teve através de uma prostituição. Então, a minha mãe biológica era prostituta, mas ela me deu assim que nasceu pra outra pessoa. Então, outra mulher me adotou. Com 17 anos de idade, eu engravidei do meu namorado. Na época, dois adolescentes. Ele não sabia arcar com as responsabilidades, nem eu. Porém, a gente ficou um pouco juntos, não deu certo e vida que segue. A minha mãe biológica, né, nunca tive contato com ela, mas a minha mãe adotiva, ela me apoiou muito. Ela me ajudou, ela esteve do meu lado, ela cuidou de mim, ela cuidou do meu filho e sempre foi um suporte muito grande pra mim. Com 18 anos de idade, eu arrumei um emprego. Meu filho já estava com 10 meses de vida e eu arrumei um emprego num posto de gasolina. Lá no posto de gasolina, eu fiz amizade com um cara que ele sempre conversava comigo e sempre me elogiava muito. E ele vivia falando pra mim que ia me dar uns conselhos pra ver se eu conseguia sair daquela vida. Eu lembro que ele falou assim pra mim, Cara, você é muito bonita, você poderia estar ganhando dinheiro com a sua beleza. Não aqui, suja, fedendo gasolina, porque eu era frentista num posto de gasolina, né? E eu me interessei, perguntei pra ele o que ele, no caso, do que ele estaria falando. Ele falou que ia me apresentar a um senhor. Ele me apresentou a um homem que tinha a idade de ser praticamente meu bisavô. Ele tinha mais de 70 anos de idade. Então, ele falou que eu poderia acompanhar, acompanhar o senhor e que ele me pagaria um bom valor. E eu fui pra casa matutando aquilo na cabeça. Tipo, cara, como assim? É, no caso, é um programa, né? No caso, eu vou ter que ficar com ele. E como que essas meninas conseguem, cara? Como que eu vou conseguir? Será? Só que ele falou que eu ia receber um dinheiro muito bom por isso. E eu tentei arriscar mais pelo meu filho, porque naquele momento eu olhava pra minha mãe, olhava pro meu filho, olhava pra mim, e a gente não tinha dinheiro pra nada. Então, eu pensei, essa vai ser minha saída, né? Vou testar, vamos ver o que vai dar. Eu acabei saindo com esse senhor. Lá na hora, ele vinha conversar comigo e eu fiquei com muito nojo dele. E a única coisa, enquanto ele falava, minha cabeça ficava, como que as meninas conseguem? Como que as mulheres conseguem? Como que, como eu preciso conhecer alguém pra elas me darem um conselho? Porque eu não vou conseguir permitir que esse homem toque no meu corpo, tipo, no começo. Foi difícil aceitar, mas eu já tava ali com ele. E ele era muito educado. E muito bem, assim, aparentável, cheiroso, apesar de ser muito velho. Enfim, eu lembro que na hora da gente ficar, eu fechei os meus olhos, a única coisa que eu pensava era no meu filho, sabe? Tipo, isso é pra ele, eu vou dar o melhor pra ele, eu vou conseguir comprar, eu vou chegar em casa, comprar um presente, vou conseguir dar uma vida boa pra ele, né? E aí eu deixei ele me tocar. Enfim, ele me usou, fez o que ele queria fazer, e depois ele me deu um dinheirão. Tipo, o que eu ganhava por mês, ele me deu numa noite. Aquilo fez os meus olhos brilharem, claro. E além disso, ele ainda me deu um perfume importado de presente. Eu achei incrível. Então eu cheguei em casa com muito dinheiro e com perfume, e eu tava feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupada, porque não era o que eu queria pra mim, né? Mas a necessidade me colocou dentro disso. E quando eu cheguei em casa, eu decidi contar pra minha mãe. E com certeza eu pensei, ela não vai me apoiar, porque a minha mãe biológica, ela era, né? Prostituta, então minha mãe é notiva, ela não vai querer que eu vá por esse caminho de jeito nenhum. E quando eu conversei com a minha mãe, que eu mostrei pra ela o dinheiro, o perfume, contei pra ela o que que tava acontecendo, ela super me apoiou. Ela me disse que tudo bem, que se era isso que eu queria, ela me ajudaria a cuidar do meu filho, e que às vezes eu poderia, no meio disso, encontrar um homem rico, que pudesse me tirar dessa vida, me fazer feliz e me bancar, né? E seríamos todos felizes com um homem muito rico. E lá fui eu, começar a trabalhar disso. E eu fiz vários programas, eu fiquei com várias pessoas, eu me envolvi com muito ser humano, e eu ganhei muito dinheiro. Sim, eu dei uma vida boa pro meu filho, mas todas as vezes, todas as vezes que eu chegava em casa, que eu me via sozinha, ou que eu queria ver um filme, não tinha uma companhia, eu acabava caindo em uma solidão, que me desenvolvia uma depressão profunda. Até porque, cara, não é muita ilusão você ser uma mulher que tá ali só pra satisfazer um homem, e essa é a única intenção dele, buscar um amor no meio disso, ficar com muitos homens que só querem isso. Realmente, eu vou conseguir encontrar? Afinal de contas, eu me casei. Mas, não como a minha mãe me disse. Eu me casei com um homem normal, um homem simples. E eu saí da vida, né? Fiquei cinco anos trabalhando de garota de programa e decidi sair dessa vida. Comecei a trabalhar pra ganhar pouco, me casei, e eu continuei, né, passando muita dificuldade. Eu e meu marido, a gente ganha pouco. Tem vezes que a única coisa que a gente ganha é pra pagar o aluguel e comprar comida. Não tem mais nada. E eu não vivo um mar de rosas dentro do meu relacionamento. Meu marido não é nenhuma pessoa, assim, que me faz me sentir uma rainha. E o pior é que eu desenvolvi uma depressão tão profunda com tudo isso por me sentir suja, me sentir usada, por ter me submetido a isso. Ao final de contas, o que é que valeu a pena? Ficar cinco anos me prostituindo. Não valeu de nada. Por que que eu conquistei? O que que eu tenho? O que que eu trouxe pra mim? Nada. Só lembranças de uma mulher, que no caso era eu, sendo usada como objeto pra ter dinheiro. Mas que nunca seria nem amada e nem valorizada. Dentre essa depressão e esse sofrimento, eu comecei a chorar e sofrer tanto que foi impossível eu não desabafar e contar tudo pro meu marido. E depois disso, parece que ele tem repúdio de mim. Ele não fala isso na minha cara. Mas o meu casamento mudou completamente. Ele não é mais o mesmo homem que era. Parece que ele não me deseja mais como eu hoje em dia já fui desejada por ele. Parece que ele tem nojo da minha história, tem nojo do meu passado, tem nojo de saber que vários homens ficaram comigo. E agora, nesse exato momento, a gente tá passando por uma crise dentro do nosso casamento. Sem contar que ele está desempregado. E o dinheirinho que eu tenho não dá pra nada. Tudo que eu tento fazer é pro meu filho. Eu tentei tirar a minha vida. Eu pensei em tirar a minha vida e eu só não fiz isso porque, mais uma vez, o meu filho foi o meu refúgio. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente faz escolha pensando no momento, colocando uma ilusão no futuro, mas vamos ser realistas. Vamos colocar o pezinho no chão e saber fazer as escolhas. Porque aquela mulher, aquele brilho que eu tinha, aquela felicidade, nada, nada vai me trazer de volta. A minha pureza, a minha decência, a minha essência como mulher, nada vai me trazer de volta. E sim, eu tenho arrependimento de ter me tornado garota de programa. Oi, aí, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta a experiência de uma garota de programa que, infelizmente, a história dela não é como as diversas histórias que eu trago aqui, que pelo menos tem um final feliz, né? Ela fez a escolha dela mesmo ela sabendo que não era o caminho pelo qual ela deveria seguir ou que ela queria seguir de verdade e ela acabou carregando um fardo muito grande por isso. Gente, se você sente que você não consegue se relacionar, mesmo que seja por dinheiro, mesmo que você esteja na necessidade, isso vai marcar a sua essência, a sua alma e é muito difícil você reverter essa situação. Então, se você não consegue lidar com essa escolha, não escolha. isso para a sua vida. Busque outros caminhos, entendeu? Porque tem mulheres que conseguem e conseguem lidar com isso e conseguem passar por cima disso e muitas vezes nem se arrepender do que fez porque foi necessário. Já tem outras que não. Já tem outras que entram numa depressão e traz isso para dentro de casa e acabam sofrendo muito. Então, é isso, né? Se você já passou por alguma coisa do tipo, se você já se viu dentro dessa necessidade, se você já recebeu alguma proposta para se tornar garota de programa, deixe nos comentários ou me manda sua história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.